Pode ir, pode passar, vocês não precisam passar por aí, pode passar por aqui. Essa área que é a área de lazer tão sonhada. Com certeza. Tem hashtag todo junto. Hashtag? Hashtag. É hash ou hash? Hash. Hash. Hashtag. Hashtag. Uma palma só, hein? Um coadjuvante, digamos assim, ou ele é uma figura príncipe? Tratamento de alta tecnologia, que foi desenvolvido. Já? E espero que eu... De novo, tava bom, mas aí, de novo. Essa parte é pior sempre. O arquiteto Ricardo Silva. Bota. Ricardo Silva. Rafael. Ah, 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 ah... Alá, eu já. Ligue pra nós e peça seu delivery. Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah.